Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel, só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu, que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento, juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo achou que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido, o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido, o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento, juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido, o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido, o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim 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 Música nova do menos é mais O refrão é mais ou menos assim Põe nosso amor na balança Peça tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Quem sabe canta Pelo amor de Deus Põe nosso amor na balança Peça tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Vambora Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acaba com essa distância Alô menos é mais Vambora bebê Põe na balança Vamo Quem gostou faz aquele barulhão aí, vai Essa toda o pagodeiro gosta do bem Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se apostou ou não Essa paixão que me pegou Desprevo e lhe redou Com sua voz, sorriso e olhar Seu jeito de encarar Você andou e desandou Com meu juízo Linda a novidade No pedaço já chegou Ganhando espaço Eu aqui feito um palhaço Te olhando Sei lá Mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porra não Pode impedir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porra não no coração Que bate forte Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não tem foco que tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que tá muito, muito, muito apaixonado Apaixonado Deixa eu me mudar pra sua Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porra não no coração Que bate forte Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não tem foco que tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não tem foco que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Muito barulho pro tio Legal, legal, legal Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentira, o mesmo pra mim não dá Palma da mão Já, 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 já Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu fala sério Se esconde pra trás A loucura se faz Eu sou sem culpa Dona Raquel Paca pela chance de me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega Chega a madrugar Chega a madrugar Seu telefone Com o mesmo ponto A tua de minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu não te meti Pois a cara é fraca Que a dor dança Com o coração que dá Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Vou resolver Aí chama de novo Seu telefone Chama de novo Chama de novo Chama de novo Telefonidade Mas eu não atendo A minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Chama de novo Chama de novo Eu fico de mentir Eu fico de mentir Eu fico de mentir Eu fico de mentir Quando eu lanço Eu fico de mentir Mas eu fico de mentir Suas atitudes Já dá um disco Só assim Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Vou falar Pra mim Você mudar Show! Eu tô sempre culpado Pagado pela chance De me defender Nunca tentou Nunca tentou Só bem Só bem Vai cuidando Pagado pela chance Seus interesses Vem em primeiro Mas eu te encontro Que honra Pra lá Diz que muda Pra me impressionar Chega Chega madrugada Chega madrugada O telefone toca Chama de novo Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Já não sei direito Mas quem é você Mas eu tenho medo Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagado pela chance Mas dá pra ver Chega a madrugada 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 Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Eu te perdoar Vocês vão querer Pagar pra ver Quem é ela, quem é ela que faz todo dia E tem que ela zela por mim Me importarão, me importarão Que a menina moça não zela Quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Quem é ela, quem é ela que faz todo dia Fazer oração acender velho Dizem que ela zela por mim Me importarão, me importarão Que a menina moça não zela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Vai buscar um cabelo Vai buscar um cabelo Para acender um fogareno Vai buscar um cabelo Vai buscar um cabelo Vai buscar um cabelo Vai buscar um cabelo Basta a mão da viola Vamos lá no cacique de rock No cacique de rock A gente aprende mulher aqui E o sangue é na palma da mão Música da palma da mão Tchau, 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 tchau Vai lá, vai lá 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 Fique de samba, fique de marra Vem cá, deixa essa onda quebrar Seu barco já vai navegar Voltar é a partida Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Vem cá, um pudim sem coco não der Já tô preparando jantar Nem pra sobremesa manchar Pimenta não pode faltar Queijão sem tempero é muita duda Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu É, pois é Eu tô procurando o José Ficou de me dar uma cueca Vendo a Bahia um machê De olho no acarajé Ganhei uma preta no Candomblé Ai 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 Bala 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 Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo ou flor, meu pedaço de mau caminho Eu não quero suga de açoite, só quero ver a sua dança Hoje eu vou cair na noite, brincar feito uma criança É, não mexe, mexe, não pode morrer, seu copinho morre chega pra balar Eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chega devagar Não pode morrer, não mexe, mexe, você tanto se remexe que mexe meu coração Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata Não mexe, mexe, não mexe, mexe Não pode morrer, seu copinho morre chega pra balar Eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chega devagar Não pode morrer, não mexe, mexe, mexe E você tanto se remexe que mexe meu coração Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto E tudo fica mais romoso que esse pai, bem gostoso Esse copo poderoso querendo me enlouquecer Tá com morrência morrendo de velha por cedo Com o livro é de você, olha a letra no ambiente Sempre é muito atraente, deixando o pagode pinto de sangue do visual Juro que até meu sonho querendo ser todo teu material É, não mexe, mexe, não pode morrer, seu copinho morre chega pra balar Eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chega devagar Não pode morrer, não mexe, 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 mexe meu coração Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata Ai meu Deus do céu, que pagode bom Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo, eu vou, meu pedaço de mal caminhão Eu não quero surra de açoite, só quero ver sua dança Hoje eu vou cair na noite, brincar Olha, não mexe, 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 mexe Bola, 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 corpinho morre chega pra balar Eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chega devagar Bola, 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 bola Pode você tanto se remexe que mexe meu coração Eu não quero surra de mim, eu vou, meu amor, tô me maltrata E quase me mata de tanto que seu Parei que tudo fica mais famoso que esse vai bem gostoso Esse corpo tão cheiroso, querendo me enlouquecer A concorrência morrendo de velha princesa Com o olho lá de você, alegrando o ambiente Sempre muito atraente, deixando o pavo de quente Com o seu lindo visual Juro que até mesmo com sono, querendo ser todo No mexe, 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 bola, 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 bola O seu rebolado muito me maltrata e voz, mimada de tanto tesão O seu rebolado muito me maltrata e voz, mimada de tanto tesão Ei, 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 ei Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Rádio Mania Especial Eu quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus planos e ganhos Dá teu carinho Não, não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo É lindo, é lindo Eu quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus planos e ganhos Dá teu carinho Não, não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo É lindo, é lindo Olha, olha nos meus olhos Tem um sentimento, uma eternidade Felicidade Cheia de feitiço A meu anjo lindo Felicidade O meu anjo lindo O meu anjo lindo Que não tem mistério Nosso amor As pétalas de flor Não dá mal Me quer, só bem Me quer no coração Amor Amor Tudo era vazio Mas você chegou Com paixão Com paixão Você manda e desmanda Com paixão E desmanda Com paixão Você manda e desmanda No meu coração E eu não posso mais Posso me perder Eu sou eu sem fato Quem sabe um dia Eu te planta no meu peito Eu curto tanto o teu jeito Gosto tanto de vocês Estou aqui pra te dizer Que não me acostumei Viver sem meu amor Mantenha pra mim Rádio Mania, João Eu fiquei a sonhar Era um sonho bom Era um sonho bom Era um sonho bom Onde você voltou Era você e eu Imaginei Que podia, que podia te amar Rádio Mania Nosso amor Não era fantasia Era pura magia Especial Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E que a gente podia Se entender de verdade Acariciei Meu corpo no Deliciei De norte a sul E me iluminei E fiquei sem jeito Acariciei Que isso, compadre Deliciei De norte a sul E me iluminei Eu deito com o homem Do meu lado Mas o meu corpo Quer você Na hora do prazer Eu te chamo Mil vezes eu te chamo Em silêncio É o amor Dentro de mim Eu sei Maior que um furacão Mais forte do que imaginei É você É você Que domina Sem saber Meu desejo Meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou bem Eu estou ao seu dispor Seja onde for Você Não existe mais ninguém Meu desejo Meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou o seu dispor A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum dissabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar melhor sorrir Perceberá não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus tá aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar do todo Sempre tiver Mesmo existindo algo de sabor As pedras não vão impedir O destino que teu desejo for Saber desistir é o segredo do bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar, melhor sorrir, perseverar, não desistir A vida vai te balançar, melhor sorrir, perseverar, não desistir Música Música Vá, 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 vá Vá, vá, vá Como é que uma coisa se machuca tanto E toma conta de todo o vizinho É uma saudade imensa que parte meu coração É a dor mais fina que a pessoa pode ter É um vírus que se pega como fantasias Um simples doque de olhar Me sinto tão carente a consequência desta dor Que não tem dinheiro e tem hora pra acabar Aí eu não fome no quarto de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa tudo de empregada Vou inventar o quarto e o meu negócio igual Se eu sei, eu não posso inventar Eu não posso inventar o que é o seu amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Joga a mão em cima e canta Vai! Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Olha só você, depois de me perder Veja só você, me pena Você não quis beber, você nem quis saber Desfez do meu amor, que pena, que pena Hoje sou eu, hoje sou eu quem não te quer Tô recuperado O meu coração já tem novo amor Afilada, né filha? Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, meu amor Que pena, meu amor Meu amor Meu amor Que pena, meu amor Um beijo durante aquele amor Que meu coração estava lá Na verdade, esse passado Nunca vai me libertar Muita gente aí se envolve Só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é amor Entender o que é amor Eu não sei te explicar Como você me beija Você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz Você me beija Em todas as águas Me das vozes Encontra Como a história de um pobre E a princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança Me desperta Sempre, sempre e mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança Me desperta Sempre, sempre e mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Aquilo que Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os erros todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de gira é quem me diz Geral Sorril Sorril até que a mensagem tenha Sorril é o nosso amor Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor Não quero ver você tão triste assim Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que facinam logo estremecer Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Só ela, só ela, mais ninguém É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador E diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Modeste Sabe, não existe só cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Essa o Brasil cantou E vai cantar mais uma vez em alto Um bom som Vai, muito chão! A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais Chamar Eu te preciso Tira a calça, diz, bota o fio e o dentão Morena, você ainda é tão sensual Tira a calça, diz, bota o fio e o dentão Morena, você ainda é tão sensual Quero ouvir Na beira do rádio No rádio Na beira do rádio Nossa cor marrom Marrom, 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 marrom Nossa cor marrom Marrom, 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 marrom Nossa cor marrom Marrom, marrom, marrom A nossa cor marrom Marrom, marrom, marrom Não esqueça que ela é E a época da escala Que você matava nada Pra me ver jantar no bar E passar no seu cabelo E às vezes dava cola E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você Saiu de cima Pra fazer curso normal E eu pra cidade Eu fui pras forças armadas Completei maior grande E você era minha história Me matando de saudade E depois caí no mundo Nessa minha trajetória Nessa minha trajetória Eu me logo te vejo encontrar agora E o pior é que agora Você já tem conto nisso Tem aliança no perigo Eu talvez Melhor é ir embora Que é pra evitar o risco De partir ao meio do coração De alguém Não vou nem cantar Não vou nem cantar Não vou cantar Desejo pra você Vai ter saúde E eu vou ter religião Pra você Pra você Pra isso Pra você Pra você O nosso Desenso Antes de dizer adeus Desejo 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 Pra você Pra você Saúde Me ajude Pra você Cuidar dos seus Pra eu Cuidar dos meus Mas deixe os nossos Sentimentos Se entregar neste momento Antes de dizer Adeus 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 Lembro da genticinha, mano, embaixo do chuveiro Mulher, estrada, 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 estrada Namorando na cozinha com feijão no fogo A porta do gelo sem feijar Meu padrinho, tava com saudade Tô sofrendo de amor, vai dizer a verdade E agora? Alvinho, olha pra trás, olha quem tá aqui Braseira, mulher, ele mesmo Bate ele nesse mundo, mas não acredita Meu sentimento, saudade daquele feijão Vai ver, que razão de me ver Não vou cair de você Coração, eu sei Quando a gente quer, basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente amando embaixo do chuveiro Deixa ela agarrar, deixa ela agarrar, deixa ela agarrar Me namorando na cozinha com feijão no fogo A porta do gelo sem feijar Deixa ela agarrar, deixa ela agarrar Eu lembro da gente se amando, bebê Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Deixa ela agarrar, deixa ela agarrar, deixa ela agarrar Me namorando na cozinha com feijão no fogo A porta do gelo sem feijar Deixa ela agarrar, deixa ela agarrar, deixa ela agarrar Samba que eu gosto Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor Tudo que fizemos num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só se pude enxergar Ele estava tão perto Eu fiz um bobo E percebi E na vida Já me tomou E na sua vida Ele foi o melhor pra mim E na sua vida 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 O nosso caso E receb crumble E na sua vida 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 Eu fiz um bobo Eu disse Se me desse ao menos um real Porque eu estava A carreira Onde estou E na sua vida E na sua vida E na sua vida E na sua vida Falo no seu nome Toda hora Erregulado Essa vida Louco por você, sofro por você De nada de você voltar pra mim Eu falo, falo do seu nome toda hora Cada noite me desistiu Louco por você, sofro por você De nada de você voltar pra mim Vamos em cima! Te procurando, ainda não encontrei Eu sofro te amando, como sempre, amigo O que é que eu faço? O sonho que eu guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me atora Do novo mais não dá Eu falo no seu nome Caralho no seu nome toda hora Já virou gotinha sempre assim Cabelo de fogo! Louco por você, sofro por você De nada de você voltar pra mim Eu falo, falo do seu nome toda hora Já virou gotinha sempre assim Louco por você, louco por você De nada de você voltar pra mim Nada de você voltar pra mim Nada de você voltar pra mim Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais despaçar Desse jeito é difícil viver Eu quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que um olhar Nunca sente nada assim É demais esse fogo sem fim E mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais despaçar Desse jeito é difícil viver Eu quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que um olhar Nunca sente nada assim É demais esse fogo sem fim E mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você E morrer de amor com você Lá fora Não existe amor Sincero como meu amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Pareta grau de amor Perfeito Canta comigo Canta comigo Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Pareta grau de amor Perfeito Perfeito Meu coração É o teu lugar Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Feito um vinho Feito um vinho Destilando nos corações Todos os corações O nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Basta eu ser do seu homem Basta eu ser do seu homem E você minha mulher Vamos ver Vamos ver Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Chewbacar 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 E abençoa essa nossa união Na 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 Ei ei Meu amor Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Chewbacar Chewbacá Chewbacar Chewbacá Chewbacá E abençoa essa nossa união Devagar a gente Devagar a gente só pra mim Só pra mim No compasso no criador Divino Deus A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser E não chega Só se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor Te chamo Te chamo da minha passão Te chamo de Deus Vamos de ver Vamos ser o nosso amor Churacai E abençoa Essa nossa união Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos de ver Essa emoção Churacai E abençoa Essa nossa união Vem me beijar Vamos de ver Essa emoção Churacai E abençoa essa nossa união Um sonho de luz, sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser um homem feliz Eu te amei, como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti Senti e ainda sinto Mas a minha lágrima e o vento seca A minha voz no peito se liberta Mas não foi mal, não foi mal O vento vai trazer você pra mim Mas a minha lágrima e o vento seca A minha voz no peito se liberta Pois não foi bom, não foi bom O vento vai trazer você pra mim E certo de ser um cabarei lá de nós Eu te amei, não foi em vão Amor de Jônatas e Davi E certo de ser um homem feliz Alô Leandrete, alô Leandrete Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti Negritude Júnior Senti e ainda sinto Coab, sinto A minha lágrima e o vento seca A minha voz no peito se liberta Pois não foi mal, não foi mal Pois não foi mal, não foi mal O vento vai trazer você pra mim Só pra mim E a galera dá palma da mão Palma da mão, palma da mão Tchá, 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 tchá Ô, chega e vai, chega e vai Tô cheio de amor pra dar Cheio e vai, chega e vai Cheio e vai, chega e vai Tô cheio de amor pra dar E com qualquer cafuné Com qualquer cafuné você me assanha Me levando na manhã com a boca me dá Meu cheiro me cerca e me ganha Vem mexer com seu dedo Vou te pegar Perdido, sei que me acho Te encontro, minha menina Já sei acender o facho O gás do voce me ensina Meu sal é o seu olhar O beijo é minha paz E o músico é bom e na palma da mão Cheio e vai Cheio e vai E o bebê tá perdido e me perfume Seus olhos me enfeiçou Duvido que eu me acostume Viver longe desse grande amor Sentimento adoro no meu peito Eu passo as vontades da paixão O amor me pegou de jeito Eu avisto o meu coração Cheio e vai Cheio e vai Cheio e vai Tô cheio de amor pra dar Cheio e vai Cheio e vai Cheio e vai Tô cheio de amor pra dar E com qualquer cafuné Com qualquer cafuné Eu sou me levando da banha Amor me levando da banha Com a oportunidade Seu cheiro me cerca E me ganha Nem mexer com seu tempo Vou te pegar Perdido, sei que me acho Te encontro, minha menina Já sei acender o facho O gás do voce me ensina Meu sal é o seu olhar O beijo é minha paz Tô cheio de amor pra dar Cheio e vai Cheio e vai Cheio e vai Tô cheio de amor pra dar Cheio e vai Cheio e vai Cheio e vai Agora eu quero ouvir Pra quem é puxa Rapaziada, na palma da mão Vem comigo, velho Cheio e vai Olha a palma da mão Cheio e vai Tô cheio de amor pra dar Cheio e vai Cheio e vai Cheio e vai É música boa, né? É muito chão Vamos lá Cheio e vai 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 Alô, é foto de batuqueira Cheio e vai Cheio e vai Cheio e vai Tembro da gente se amando embaixo do chuveiro Namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de luz incendiado Meu padrinho, tava com saudade, tô sofrendo de amor Pra dizer a verdade E agora, ao vivo, olha pra trás, olha quem tá ali Braseira, mulher, ele mesmo, bate ele nesse mundo Faz não acreditar, meu sentimento, saudade daquele feijão Vai ver, tem razão de me ver, na vontade de você Coração, eu sei, quando a gente quer Basta dizer sim, não volta pra mim Eu tô querendo sozinha essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de luz incendiado Deixa que ir para a gente se amando embaixo do chuveiro Deixa que ir para o chuveiro Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de luz incendiado Deixa que ir para a gente se amando embaixo do chuveiro Entendi que não era amor Tudo que fizemos Num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só se pude enxergar Ele estava tão perto Eu fez um bobo Eu fiz um bobo E percebi Eu não sei se não era de chegar Se me desse ao menos um real Falo no seu nome toda hora Você não vou dar de novo Louco, 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 louco Eu com você, sofro por você Nada de você voltar pra mim eu falo Eu falo do seu nome toda hora Cada noite eu sei vestido Volto por você, solto por você Cuidado, se você voltar pra mim Vamos em cima! Te procurado Ainda não encontrei Eu sofro te amado Como sempre, amigo O que é que eu faço? Pessoal, o que eu guardei? Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me atora No rumo mais não dá Eu falo do seu nome Caralho do seu nome toda hora Já virou rotina sempre assim Cabelo de fogo! Sou pro por você, sou pro por você Nada que você voltar pra mim Eu falo do seu nome toda hora Já virou rotina sempre assim Sou pro por você, sou pro por você Nada de você voltar pra mim Nada de você voltar pra mim Nada de você voltar pra mim Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconhecer Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconhecer Só por você eu parei de viver Não faço festa lá no meu apê Já tô magrinho Voltei a correr Todos notaram Só você não vê Que palavrão é coisa do passado Eu já não ando Todo amarrotado Na minha boca não tem mais cigarro Você não vê Mas sei todos notaram Que venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconhecer Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconhecer Amor, que tal a gente ficar direitinho? Eu e você? Você e eu Olho no olho Deixa na boca Mas dá mais uma chance? Ah, não vai não, hein? Ih, e ela Colarde! Eu aqui no TVZ E você nada, né? Então escuta esse negócio aqui, ó Essa rotina já tá estressante Aguento mais beber refrigerante O meu fumão sabe que eu sou fumante E me pedindo um trago a todo instante Vou confessar uma coisa pra você Só fui um dia e parei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Das eras amizades Hoje eu vou me embriagar Eu vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Das eras amizades Hoje eu vou me embriagar Olha o moreno do Nordeste aí Estava tão distorio quando ela apareceu Seus olhos que fascinam lá Me estremecer Os meus amigos falam que sonhou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Nossa colhe o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo Se ela é o que? Se ela é o morango aqui do Nordeste Do Sul do Sudeste Tu sabes, não existe, sou cabra do peço Apesar de colher as batatas da terra Com essa galera Com essa galera eu vou até pra guerra Sim Ai, amor Ai, 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 amor É amor, amor demais Amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor É somente ela que me satisfaz Vai, vovó É somente ela que me satisfaz Vou te acolher o que você plantou Por isso Por isso que eles falam que eu sou sonhador E diz E diz E diz que ela significa pra mim Se ela é o que? Se ela é o morango aqui do Nordeste Uh Bãozinha pra trás Tu sabes, não existe, sou cabra da peço Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Quem gostou de te dou? Ai, amor Ai, 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 amor Amor Amor, amor Amor demais Amor Ai, 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 amor Ai, ai, amor Amor Vamos fazer assim, ó Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê Não entendo porquê Deixe acontecer Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê Deixe acontecer Isso tudo me apaixonei pela pessoa errada Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Bedo Corrêa, meu compositor preferido Muito obrigado Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei Favны De mel, doce paixão Vejo o teu céu Sinto esse seu batom Viajo na ilusão Querendo te encontrar e te ser Nesta canção No mesmo tom, no mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Seu beijo me dá prazer, prazer Mas nunca funece É velho o seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cumprir de beijos No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Me faz um cafonece Remendo seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cumprir de beijos No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Vem me cumprir de beijos Vem me cumprir de beijos Vem me cumprir de beijos No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Se entregue sem pensar Vem me cumprir de beijos No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Se entregue sem pensar Vem me cumprir de beijos Vem me cumprir de beijos Me faz um cafonece Remendo seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cumprir de beijos No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Seu novo amor E faz um cafonece Remendo seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cumprir de beijos No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Valeu pra cá! Que honra! Saiba disso! Alegria, parceiro! Precisasse ao chamar Sabe de beijos Vamos juntos! Vamos continuar com a lógica! Tô sentindo o cheiro bom De alegria Teu sorriso tem o quê Que eu queria Quero um quê a mais Quero um quê a mais Quero um quê a mais Tô sentindo o cheiro bom De alegria Teu sorriso tem o quê Que eu queria Quero um quê a mais Quero um quê a mais Quero um quê a mais Quero quebrar esse gelo no quente Para esquentar esse clima entre a gente Quero tirar sua roupa contente Bate comigo de frente No lago do amor A gente se atira Se eu não acertar Se eu não acertar seu coração errei Se eu não acertar se eu não acertar Se eu não acertar seu coração errei 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 A gente se atira Se a gente se atira Mas você tá faltando o quê, tá faltando o quê, tá faltando o quê no teu querer, faltando o quê, tá faltando o quê, tá faltando o quê, tá faltando o quê no teu querer, faltando o quê, tá faltando o quê, tá faltando o quê, tá faltando o quê. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê no teu querer Tô fingindo o cheiro bom de alegria Tá faltando o quê? 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 Um, dois, três e... Essa é pra quem tem história pra cantar. A história tá aqui, ó. A história tá aqui, ó. Um, dois, três e... Olha a história aqui. Pode vir aqui, meu parceiro. A história é essa daqui. E hoje tô tão dividido, sem saber o que faz. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Eu sempre digo que amo, meu bem. Digo a verdade que só tem apenas um espaço no meu coração Pra ter as tuas, as tuas, as paixões Desconso que eu tenho, não tem jeito Eu sei que hoje estou repetindo Quem sabe um dia, talvez Digo a verdade que só tem apenas um espaço no meu coração Eu hoje estou tão dividindo Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo e a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo o domínio Namorado, mas é um guerreiro Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Digo ae, adoro minha namorada É minha amiga e eu tô com isso bem Mas desejo uma morena nada contra as loiras, ruivas, burratas, orientais Eu sempre digo E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Chega aí, boca louca! Pra ter as tuas, as tuas, as paixões Cointe e três söm aos corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor e como Você que hoje estou dividindo E quem sabe um dia, talvez Eu meio que você tem coragem Digo a verdade que só tem apenas um espaço no meu coração Pouca louca, alegria Até por suas paixões Com os corações, não tem gestão Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia, talvez E coragem, digo a verdade Só tem apenas um espaço no meu coração Mais uma canção da Inventoria, que tocou um pouquinho Até sentar Sozinho estou de novo E foi decente a separação Se estou sofrendo novamente O culpado é o coração Meu coração é bobo Se entrega a qualquer paixão E pra ele tudo é fácil Esquece que é frágil E larga tudo Balançando Balançando Me envolvi Me apaixonei E não pensei Que seria assim Quando é que o amor vai me ver Agora quando eu vou Enxergar de vez pra me ver Tô procurando alguém pra namorar Mas que me faça ser feliz Não posso mais Enxergar de vez pra me enxergar Com que eu faça amor Me diz Boca louca É claro que eu tô procurando alguém pra namorar Mas que me faça ser feliz Não posso mais me enxergar Com que eu faça amor 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 Me diz Eu tô procurando alguém pra namorar Já me faça ser feliz Não posso mais me enxergar Com que eu faça amor Muito bem Linda de viver Fica assim a minha tentação Esfriou Conheço aí você Você vir da minha inspiração Pra te decantar Dizer nessa canção Eu me apaixonei Esfriou Pra chamar sua atenção Mas minha timidez Não me deixou coragem De chegar Ouça, amiga Pra te declarar Todo meu amor Prazer de conquistar O cantinho no seu coração Engraçadinha Linda de viver Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Coisa linda Engraçadinha Linda de viver Não me deixou Eu me apaixonei Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Engraçadinha Linda de viver Linda de viver Linda sim Linda sim Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Coisa linda Coisa linda Olha os meninos Cadê a alegria aí? Era só isso que eu queria Prometeça Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho Que o mundo traçou Seguindo a cartilha Que alguém ensinou Seguindo a receita Da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer O que o mestre mandou É comer o pão Que o diabo amassou Credendo da vida O que tem de melhor Senta Se acomoda Na vontade Da casa Toma um toque O tempo que a tristeza Vai passar Deixa Pra amanhã Tem muito tempo O que vale É o certo E o amor Que a gente tem No coração Era só isso Que eu queria da vida Uma cerveja Uma ilusão Atrifida Que me disseste Uma verdade chinesa Com a intenção De um beijo Doce na boca A tarde cai Noite levanta Magia Quem sabe a gente Vai se ver Outro dia Quem sabe o sonho Vai ficar na conversa Quem sabe até a vida Apague essa promessa Muita coisa A gente faz Seguindo o caminho Que o mundo traçou Seguindo a cartilha Que alguém ensinou Seguindo a receita Da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer O que o mestre mandou É comer o pão Que o diabo amassou Credendo da vida O que tem de melhor Para a música boa Todo mundo Senta Se acomoda A vontade Tá em casa Toma o pão Aquela gelatina Que a gente sente Que a gente vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor Que a gente tem no coração Senta Obrigado Obrigado a você Para o seu lado Boa 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 Obrigado Descobri Descobri em você Minha paz Descobri sem querer O fim da verdade A ganha Seu amor Fui a gigante um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Com seu coração de zoeira Fui a peneira de um rio em você Uma ceia com pão e flor Uma luz pra guiar sua estrada Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa de emoção Que tanto bem fez pro meu coração Na minha paixão a dor me ensina O teu amor, meu amor, incendeia Nossa cama parece uma teia Teu olhar uma luz que clareia Meu caminho topó, lua cheia Eu nem posso pensar Te perder Adivinha esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vamos negar Vamos negar essa de emoção Que tanto bem mexe o meu coração E a minha paixão E a minha paixão adormecida Pra ganhar seu amor que expandida Fui a giga de um pouco a poeira Dei rasteira na sua emoção Com seu coração Com seu coração Que zoeira Eu fui à beira de um rio E você Com o passeio Com o pão de flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita A entrega perfeita Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa de emoção Que tanto bem mexe o meu coração E a minha paixão E a minha paixão adormecida Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar Como negar essa de emoção Que tanto bem mexe o meu coração E a minha paixão adormecida Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Muito bom Ai Saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu dedico escuta sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar a sua cara Quando eu olho pro lado da cama Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Aí, como dói solidão sem você Se amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação O vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura, saudade que dura É assim, é viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Esse amor, meu amor Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura, saudade Uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Aí, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso e domino eu consigo Quando eu deito e escuto essa voz Me chamando baixinho Pra gente se arrumar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Aí, como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem jeito Sentimento É uma doce loucura, saudade que dura É viver novamente É viver novamente É viver nosso amor É viver Esse amor, meu amor Esse amor não tem jeito Não tem jeito Sentimento É um doce loucura, saudade que dura É viver novamente É viver novamente É viver nosso amor É viver É viver É viver nosso amor É viver nosso amor É viver nosso amor É sem parada que continua o negócio Deixa eu falar parada Pode seguir, pode seguir, pode seguir Vamos lá Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você chamando Em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até segui no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado Ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego e não se solta Depois volta e volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego e não se solta Depois volta e volta Pensa na proposta Que eu peço com você Eu tinha tudo pra não ir Foi por a sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tos amigos em comum Mas nunca vi você somando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Por um calor e eu ligado em você Até cheguei no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Estou complicado, apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai ligando o corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé e não se solta Depois anda e volta Pensando na proposta Pra não se perder Vai ligar no corda A gente brinca de seu pé e não se solta Depois anda e volta Pensando na proposta Que eu peço com você Vai ligar no corda Vai ligar no corda Quem gostou, bate palma aí Vai barulho Apague a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma um cuidado Fazer amor É tão gostoso Desapaixonado Apague a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apague a luz Apague a luz E fica à vontade Que a festa é nossa Vem, 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 vem Me abraça Me beija Me ama Adoro sentir seu carinho Me pega Me arranha na cama Me chama de amor Com jeitinho Me leva pro céu É gostoso Na mais ardente emoção Apague a luz A introdução é assim, ó Apague a luz Apague a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma um cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Vamos cantar Vamos cantar Me abraça Me beija Me ama Adoro sentir seu carinho Me pega Me arranha na cama Me chama de amor Com jeitinho Me leva pro céu Me leva pro céu É gostoso Na mais ardente emoção Apague a luz Do desejo Acesa no meu coração Me abraça Me beija Me ama Me ama Me ama Me ama Me chama de amor Com jeitinho Me chama de amor Com jeitinho É gostoso Na mais ardente emoção Apague a luz O desejo Acesa no meu coração Apague a luz Olha só você Depois de me perder Veja só você Prateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Prata! Que luxo Que luxo O senhor na minha vida Hoje é você quem está Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração Você jogou fora A louca paixão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Olha o balancinho Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Que pena Olha o balanço Que pena Olha o balanço Céssio Freitas Vai tirar essa foto Lindo Hoje é você quem está Sofrendo Muito amor Vem tudo ali É Pois sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração Já tem um novo Ó Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto Mais bonita agora Aproveita com as duas mãos Pra cima Balança e canta Você jogou fora Céssio Freitas Isso não se... Você jogou A minha ilusão Louca paixão É tarde demais Laranja Que pena Laranja Laranja Que pena Para balançar Meu coração Louca paixão Laranja Laranja É tarde demais Laranja Que pena Laranja Meu Deus, tem muita gente laranja hoje Que pena Alô, Fabinho Que pena Eu não sei se você sabe Mas é sim o tanto que dizer Eu tô parado aqui pensando Onde é que eu tava com você? Estamos todos aqui Será que você tá na minha? Eu sei lá O que você quer Sou teu fã de canterinha Não vou querer ser humildade Vai morar meu Mas tanto Tenta ver Tenta ver Se eu te sentir muito feliz E se pensa Tudo na verdade não é nada Não é nada E agora acha que é feliz Mas quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Recomeçou A cara de ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você Te deixa só Daí pra uma cabeça Dá um dó Dá um dó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá Coisa do amor 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 Valeu, valeu, valeu! Por favor! Não seja deselegante Deidando da flagrante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com o amor Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Com o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo animal Desperta o desejo animal Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme é traiçoeiro e o seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro pra te amar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não faz assim Que o teu chamego é traiçoeiro e o seu travesseiro e o seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Pra que fazer horroroso Revistando meu corpo Só pra vestir Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita logo na sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Vamos gente Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme é traiçoeiro e o seu travesseiro pra te perturbar Que eu estou de corpo inteiro pra te amar Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme é traiçoeiro e o seu travesseiro pra te perturbar Bem gostoso Agora a galera que tá em casa Pega a primeira dama E já sai dançando Na moral, na moral Vai, vai, vai Não faz assim Mildinho Isso Não faz assim Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Não faz assim Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme é traiçoeiro e o seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Só pra te amar Vamos lá, vamos lá A introdução A introdução Vai ficar bom Para Para É um rolinhão Para Para Quando está bom Para 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 Faz a caçamba 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 Que o ciúme é traiçoeiro e faz a caçamba Faz a caçamba Faz a caçamba Faz a caçamba Que o ciúme é traiçoeiro e faz a caçamba Que o ciúme é traiçoeiro e faz a caçamba Que o ciúme é traiçoeiro e faz a caçamba Que o ciúme é traiçoeiro e faz a caçamba Faz a caçamba Faz a caçamba Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.